Música Meus amores, nós estamos na festa de aniversário da Lívia A Lívia é nossa vizinha, está fazendo dois aninhos É linda ela, meus amores Já comemos, já bebemos, tomamos refrigerante Olha como a festa da Lívia está linda, meus amores Olha só, olha os convidados, meus amores, que gente linda Olha aí, dá tchau aí, meus amores Olha aí Viu, meus amores, olha que gente bonita Dá tchau lá, linda Meu amor Aí E vocês vão conhecer agora mesmo a Lívia Vocês vão acompanhar a festa, vamos lá dentro que tem pula-pula Tem um monte de coisa aqui Ficamos surpresos com a festa tão linda Vamos lá dentro Olha, pula-pula Caramba, piscina de bolinha Vem cá, bota o brilho Olha ali, meus amores Ficina de bolinha Pula-pula Será que se pula-pula me engana, meus amores? Eu não vou entrar não, lembra? Pula-pula caiu comigo, quebrou o pé Como é que é? Arrebenta pra tu não aguentar nem quatro crianças Como é que tu não aguentar eu? Calma, espera a sua vez Vamos esperar a vez Viu, meus amores? Vem Viu, meus amores? Viu, meus amores? Fula-pula comigo Cadê a Lívia? Meus amores Quero apresentar a vocês a Lívia Que é aniversariante Eu não tô achando ela A Lívia, achei ela Vem cá, meus amores Grava tudo, tá? Olha como é que me ama, meus amores Olha aqui Dá tchauzinho pra lá pros amores Olha que coisa linda, gente Essa é a Lívia Quantos aninhos tá fazendo, Lívia? Dois aninhos? Dois aninhos? N língua tudo É dois? Tá tímida Porque quando tá meio de semana Vai lá pra casa Vai brincar com os gatinhos Anda de cavalo Né, Pátia? Tá tímida Aham Que coisa gostosa Meu amor Olha a Lívia Olha que linda Olha gente, olha o que que tem Isso aqui, eu acho que é o que? Parece que é pirulita com aquela bolacha com chocolate Olha aqui Brigadeiro Lembrancinha Olha que lindo Olha gente, que lembrancinha bonita Cheia de jujubinha Olha que lindo Epa Olha lá Escrito Lívia Dois aninhos Lívia Olha que bolo Olha que cebola Cebola é real No pião de Não é não Ele é bolo de Como é que chama? De feite, né? De feite De feite Tem ali, olha Olha aqui Que lindo O que que é isso aqui, Pátia? O que que é isso aqui? Refigerante Olha que linda Olha que gracinha Não, não dá E isso aqui? Nossa, que coisa linda Deus amou Que capricho, olha O que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui? Livrinho de atividades Olha que lindo Livrinho de atividades De dentro A gente não sabe O que que tem Se a gente receber um desse Pá, vamos saber O que que tem aqui dentro Lindo, né, Pátia? Olha, gente Olha que lindo Olha que lindo Isso aqui Sua bicicletinha Pesta de rico, meus amor Pesta de rico Olha aqui Olha aqui Olha que lindo Livrinho É machimela Que coisa? É machimelo? Engraçado Parece que essa decoração Que é feita com aquele vidrinho, ó De papinha? De papinha, olha Que ideia Isso aqui O que que é isso aqui? Olha que lindo Olha O que que tem aqui dentro? O arparo Lindo Viu, meus amor Que festa maravilhosa Nós viemos curtir Trazer as crianças Que divertir um pouco Nesse dia de Páscoa Já aproveitamos Patrícia de dia E agora a gente Vem aproveitar Que alivinha Um bocadinho Tá, meus amor? Aí vocês vão vendo aí O que que nós vamos comer Daqui a pouco Nós vamos comer Más cachorro quente Que tá uma delícia Já comemos já bastante Que salgadinho Uma delícia as coisas, meus amor Hum Olha essa torta salgada Que delícia Hum 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 Uva, passa, frango Ah mãe, rapidinho Apresenta o Toy Que tinha muita gente pedindo Pra saber quem era Que tava no Ah, quem tava no vídeo Era o Antônio, gente É ele Tava no vídeo Hoje de manhã Todo mundo tá querendo saber Quem é É o Antônio É nosso amigo Tá, meus amor? Olha Que delícia Hum Eu não mostrei pra vocês ainda Um cachorro quente Que a gente comeu, tá? Uma delícia Nossa, que coisa boa Tão servido, meus amor Tão servido, meus amor Tá todo mundo descontraído aí Então vamos virar daí Tá bom Tá bom Tá bom Tá indo aí E nós estamos no ar livre Meus amor Com as cadeirinhas aqui Beijo, meus amor Beijo, boa noite pra vocês, meus amor Meus amor Meus amor Essa aí é a avó A avó da bebezinha do aniversariante É a avó da bebezinha do aniversariante